A FÉ QUE SURGE PELA PALAVRA DE CRISTO Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Queridos, é um privilégio nos reunirmos para explorar as verdades inspiradoras contidas em Romanos 10, versículo 17. Neste versículo, Paulo nos lembra da poderosa conexão entre a fé e a palavra de Cristo, destacando como a fé se manifesta através do ouvir. Paulo inicia destacando que a fé não é um produto autogerado, fé ela surge, se desenvolve e se fortalece. A fé é uma força dinâmica que transforma vidas, trazendo esperança, paz e segurança. A fonte da fé, conforme revelado por Paulo, é bom ouvir a mensagem. Aqui, a palavra grega usada para mensagem tet rema, referindo-se à palavra falada ou proclamada. A mensagem que ouvimos não é apenas informação, mas uma declaração viva e poderosa. Paulo enfatiza que essa mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra de Cristo não é apenas mais uma mensagem, que é a palavra viva que ressoa no coração daqueles que a ouvem. Cristo é a personificação da verdade, graça e amor divinos. A palavra de Cristo não é limitada ao que foi falado durante seu ministério terreno, que inclui toda a escritura. A Bíblia, como a palavra inspirada de Deus, é viva e eficaz, capaz de penetrar corações e transformar vidas. A fé não é um evento isolado, mas um processo contínuo de ouvir e crer. À medida que nos envolvemos com a palavra de Cristo, nossa fé é nutrida e fortalecida. A fé não surge apenas uma vez, mas é alimentada pela constante exposição à mensagem transformadora. Queridos, que possamos reconhecer a importância vital de ouvir a mensagem de Cristo e meditar em sua palavra. Que nossos corações se abram para receber a fé que vem por meio do ouvir, permitindo que a mensagem de Cristo permeie nossas vidas e transforme nosso ser. Que a palavra de Cristo seja a luz que guia nossos passos e a força que sustenta nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Amado Pai Celestial, dirigimos nossos corações a Ti neste momento de oração, reconhecendo a profunda verdade contida em Romanos 10, versículo 17. Sabemos, Senhor, que a fé é um presente precioso que vem por meio da mensagem ouvida, da palavra de Cristo que ecoa em nossos corações. Pedimos, Pai, que abras os nossos ouvidos espirituais para recebermos plenamente a Tua palavra. Que a mensagem de Cristo ressoe em nós de maneira poderosa, penetrando cada parte de nossa alma e moldando a nossa fé. Sabemos que, através dessa fé, somos capazes de confiar em Ti em todos os momentos, nos alegrando na esperança que só a Tua palavra pode oferecer. Fortalece-nos, ó Deus, para que possamos mergulhar constantemente nas Escrituras, alimentando a nossa fé e permitindo que ela cresça abundantemente. Que a Tua palavra seja a luz que guia os nossos passos, a fonte de consolo nas tribulações e a bússola que nos aponta para a verdade eterna. Senhor, abençoa-nos com corações famintos pela Tua palavra, com ouvidos atentos à Tua mensagem e com uma fé que transcende as circunstâncias. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da transformação que ocorre quando nos entregamos a palavra de Cristo. Agradecemos, Pai, por nos amares tanto a ponto de nos ofereceres este precioso dom da fé. Confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra, e rendemos nossas vidas a Ti. Em nome de Jesus, o Verbo encarnado, oramos. Amém. Uma obra de arte que pode contribuir para a reflexão sobre Romanos 10, versículo 17 é A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Embora esta obra represente um momento específico na vida de Jesus, ela simboliza a presença poderosa da palavra de Cristo entre os discípulos. A obra de arte, A Última Ceia, artista, Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519. Retrata o momento em que Jesus compartilha a ceia com seus discípulos antes de sua crucificação. A obra captura a diversidade de reações dos discípulos diante das palavras de Cristo sobre seu corpo e sangue. Os rostos expressam incredulidade, surpresa, devoção e, em alguns casos, questionamento. Essa pintura destaca a importância das palavras faladas por Cristo durante a ceia. Cada expressão nos rostos dos discípulos reflete a profundidade do impacto da mensagem de Cristo. A palavra viva e transformadora ecoa no ambiente, mudando as reações e o entendimento dos presentes. Ao observar, A Última Ceia, somos lembrados da relevância da palavra de Cristo em nossas vidas. Assim como os discípulos ouviram e reagiram às palavras de Jesus naquela ocasião, também somos chamados a ouvir e responder a mensagem transformadora de Cristo em nossas vidas diárias. Esta obra de arte pode ser um ponto de partida para a reflexão sobre como a mensagem de Cristo ressoa em nossas vidas, assim como ressoou entre os discípulos na Última Ceia. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima!